Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio do Arfortuiz aqui no canal do Aki, eu espero ter vocês comigo, e galera, eu acho que finalmente a gente pode continuar nossa campanha colocando as coisas da maneira que já deveria acontecer, né? Enfim, tem muita coisa aqui complicada, cara, você tá descansando onde? Você tá super machucado, cadê você? Nem tô ativado, nem sei quem é você, ah, tá aqui, ok, tem mais de uma pessoa dormindo aqui, faz sentido, tem um zumbi aqui também, E tem outra, tem 15 pessoas aqui, basicamente, tem 800 pessoas aqui, no mesmo tile, que faz sentido, montinho, beleza, ok? Então, acho que finalmente a gente consegue voltar a fazer as coisas da maneira que eu gosto de fazer, com calma, mais tranquilo, fazendo ali devagarzinho e tudo mais, né? Vamos lá, galera, o que é que nós vamos fazer, tá? Cara, esse lugar aqui tá bem bacana, a gente poderia aproveitar um pouquinho mais dele, colocar os bichos de Greys aqui, talvez, eu gosto dessa ideia, ó, vamos ver, bom, enfim, vamos lá, é o seguinte, galera, muita coisa aconteceu nos últimos episódios, né, fomos atacados, enfim, só coisa complicada, só coisa não muito tranquila. Nós temos dois squads nesse momento, na verdade, um squad e meio, né, esse squad aqui não está completo, se a gente clicar aqui, que nós vamos dizer que ele não, uh, ainda perdi um cara aqui, alguém morreu dele, ok? E o fato é que nós temos um squad e meio aqui, basicamente, um squad, ele é full aço, o outro squad, ele é, são de arqueiros, né? E basicamente isso, velho, por que que isso aqui tá aqui, what the hell? Não sei lá, por que que esses caras tão jogando as coisas no chão? Enfim, vamos lá, deixa... eu vou ordenar um smooth disso aqui, porque só agora que eu vi que não tá com smooth, perfeito. E vamos, primeiramente, no nosso hospital, tá? Nosso hospital, galera, eu tava dando uma olhada aqui e tá faltando algumas coisas, sabe o que que tá faltando nele? Containers. Sem os containers, a gente não consegue guardar as coisas aqui dentro, e por isso que, basicamente, é como se estivesse faltando tudo aqui dentro do hospital, tá bom? Eu acho que eu comentei sobre os containers e acabei não colocando aqui. Então, vamos fazer, um, furniture, vamos colocar aqui, chests, deixa eu colocar esses chests. Coloco eles no meio assim, caralho, aqui talvez, e outro aqui. Eu meio que gosto da ideia deles assim. Coloco um aqui, boto um mudstone aqui mesmo, e eu quero outro. Build, furniture, chests. E boto outro aqui, meu que gosto dessa ideia, perfeito. Deixa dois containers aqui, isso aqui já tá maravilhoso, vai melhorar o nosso hospital. Eu tava dando uma olhada aqui, tem muita gente machucada e muita gente que não foi tratada ainda, tá? Então, o treatment tá aqui, ó, precisa de um monte de coisa ainda. Isso aqui são os machucados, os status, não tá legal, né? Esse cara aqui também foi machucado. Isso aqui é o Igor Villamil, nós temos aqui o Arnônimo. O Arnônimo, salvo engano, ele é um recruta, tá? Então, faz sentido ele não tá ali. E tem uma galera aqui, ó, tá vendo? O Lin Lorban, por exemplo, ele tá muito machucado. E salvo engano, ele também era um recruta, tá vendo? Então, assim, a gente não pode perder esses caras, não seria legal, tá bom? Mas isso aqui é o suficiente pra manter o nosso hospital, então deixa ele aí, hospital, colocado com sucesso. Outra coisa que nós acabamos não terminando, deixa eu até... Acho que a nossa... Não, a nossa biblioteca até que a gente terminou, ó. Até que ela tem as coisas que são necessárias aqui, como os buquês e tudo mais, tudo bem? Acho que isso aqui tá até normal. É, de fato ela tem as coisas aqui que precisa. Eles não tão guardando nada dentro desses negócios, que é interessante. Mas tá ok. E... O que mais? Ah, a gente precisa fazer outro templo, né, galera? A gente precisa fazer outro templo. Deixa eu desenhar ele aqui rapidinho. Ok, pessoal, fiz aqui, tá? Então a galera vai minerar isso aqui e daí nós vamos fazer o templo que nós prometemos ali. Eu não posso deixar a galera puta, né? Costuma ser boa coisa. O que você tá fazendo? Ela não tá treinando. Vai pegar equipamento. Ah, porque tem um monte de equipamento aqui fora, né? Tá, agora resolveu ir treinar. Ela não tá muito feliz, por quê? Ela não tá conseguindo... Ah, um monte de coisa aqui, né? Ok. Ok, 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 ok. Uh, os caras estão mortos aqui até agora. Velho, eu preciso... Eu preciso... Eu preciso fazer uma parada. Aqui eu tenho um dump stockpile. Que eu vou remover. Eu quero, na real, criar uma zona. Ah, aqui... A gente já viu que não é boa ideia, né? Eu vou criar uma zona de dumping. Acho que lá... Aqui embaixo, talvez. Acho que eu vou criar uma zona de dumping bem aqui, galera. Olha só. Eu quero criar uma zona de garbage dump. Nós vamos jogar esses caras... Dentro da água. Tá bom? Basicamente isso. E deixa essa água levar isso aqui embora. Tá ótimo, ok. Então, isso aqui é o garbage dump, certo? Beleza. E daí a gente vai... Sei lá. Se livrar desses corpos. Porque tá foda. Eu vou desse cara. Esse cara. Acho que aqui são... Ah, tem esse aqui também. E esse aqui também. E... E é isso, né? Esse cara aqui tem que ser enterrado. Na real. Então, deixa eu vir aqui na tumba. Cara, muita bagunça, né? Cadê a tumba? Cadê a tumba? Aqui. Mais pra baixo. Aqui, pronto. A gente tem que guardar os caras aqui. Ah, não tá como zona. Tá bom. Isso explica muita coisa. Vou fazer mult aqui. Ok. Essa não é exatamente a tumba, mas tá bom. Vai servir. As duas tumbas criadas, né? Tem essa aqui que ele contou isso aqui inteiro. Ah, porque ela tá sem porta. Uh, entendi. IPR. Vou botar uma porta aqui. Só tem silvestone. Então, vai ter que ser. E vamos continuar minerando as tumbas aqui. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho, galera. Um segundo. Ok, pessoal. Criei aqui, tá bom? Então, agora é só o trabalho de mineração acontecer mesmo. E daí nós vamos conseguir criar tudo aquilo ali. Beleza. Eu estou quase fazendo uma coisa também, pessoal. Eu estou quase deletando todas essas ordens aqui pra reorganizar elas, tá? Porque até mesmo eu já me perdi nisso aqui. Inclusive, essa low boots aqui, a gente tem que subir ela. Porque tem que fazer três delas, porque o cara mandou um salvo engano. Na verdade, não. Ele só está determinando aqui que não pode exportar. Tá bom. Então, na verdade, essa aqui eu posso deletar ela. Tá vendo? Então, tem muita coisinha assim, pessoal. Que realmente, talvez, valha a pena a gente deletar, refazer tudo isso aqui. Tá certo? Legal. Então, beleza. Nós já aprendemos que não dá pra deixar corpos aqui em cima. O que que tá rolando? Crave Crocodile? Oh, no. Cara, Crave Crocodile são perigosos. Ele brigou com quem? Com o zumbi. Ah, foi assim que o nosso zumbi morreu, então. Ele lutou com o Crave Crocodile. Ele bateu bem no Crocodile também. Breaks the Grip do Dwarven Child. Ele perdeu o dente de cima. Ok. Beleza. De fato, ele tá sumido, tá? É uma pessoa sumida. Cadê? Dead or Missing. Meu Deus, muita gente morreu, né? Olha só. Muita coisa que morreu. E, se eu não me engano, ele era exatamente essa pessoa aqui. Se eu não me engano. Mas tudo bem. Eles o artes. Né? Acontece. O que eu tenho que fazer é não deixar os anões andando por lá e pra cá. Isso que é perigoso. Cave Crocodile é perigoso pra um anão desarmado, tá? Pra um anão que não está devidamente equipado. Esse cara tá vindo fazer o quê? Cadê? Vamos ver pescar? Ah, exato. Aqui, ó. O Marcos tá adorando pescar aqui, né? Deixa ele pescando. É um jeito da gente conseguir peixe. Basicamente, nós temos bastante variedade de comida aqui agora. Então, está tranquilo. Estou com isso aqui. Estou com um glazer. Stray catch. Acordou. Isso aqui, né? Beleza. Ah, outra coisa que eu quero fazer. Eu quero desbloquear essa porta aqui. Pronto. Porque tem muita coisa aqui. Então, eu vou começar a pegar os ovos, tá? Tem muita galinha aqui e muita tranquila. Então, vamos começar a pegar os ovos aqui. Eu acho que isso tá ok também. Além disso... Bom, por enquanto é só isso, na real. Por enquanto é só isso. Deixa... Deixa eu fazer uma coisa que eu já deveria ter feito. Acabei esquecendo. Ah, não. Aqui já tá com porta, né? Então, não me esqueci, não. Tá tudo tranquilo. Beleza, pessoal. Tudo sossegado por enquanto. Enquanto nós não formos atacados, nós vamos conseguir fazer algumas coisas aí. Tá, vamos lá no nosso... Coisa. Um monte de sangue aqui. Um monte de tranqueira no chão. Aqui é o Dyer. Isso aqui é o Whisper. Eu, sinceramente, não sei porque eles se concentraram nesses pontos, galera. Tipo assim, não faz sentido nenhum, entendeu? Mas tudo bem. Ó, um zumbi. Ó, o Tiago Luiz. E aí, Tiago? Como é que você tá, cara? Tudo bem? Ai, ai. Isso aqui, ele foi criado... Será que dá pra ver na história dele aqui? Eu não sei se vai dar. Mas eu acho que ele foi criado pelo... Meu Deus. O cara realmente tá mal, viu? Precisa ser imobilizado. O braço direito, o braço direito de cima, superior direito. Isso aqui é só o histórico, ó. Das fraturas dele, né? Das fraturas dele. Acho que era justamente ele que tava brigando lá com... Com o crocodilo. Eu adoraria ver. Adoraria ver. Você tem como ver. Como que ele foi transformado. Como que ele foi transformado. Em teoria, tá? Em teoria, deveria estar aqui em Health Description. Deveria estar aqui. Deixa eu ver, galera. Um segundo. Velho! Olha isso aqui! Ele é basicamente inquebrável. Incrivelmente forte. E incrivelmente rápido pra se curar. Mas ele é meio desajeitado. É preguiçoso, desajeitado? Eu não lembro exatamente o que o Lampzinho agora é. Acho que é preguiçoso mesmo. Ok! Deixa eu ver se ele tem habilidade de combate aqui. Na real, ele tem. Ele tem algumas habilidades de combate. Talvez a gente coloque um zumbi, né? Aí na nossa guarda. Tiago Luiz. Forte candidato aqui. Interessantíssimo. Tá? Deixa eu ver aqui como é que estão os... O templo. O templo tá sendo cavado. A Tigre, ela faz um ótimo trabalho cavando esses negócios. Fala sério. Ela faz um belíssimo trabalho cavando isso aqui. Muito boa pra fazer isso. Ok. E, além do mais, eu quero mostrar outra coisa aqui pra vocês. Que, dessa vez, pessoal. Vamos aqui. Nós estamos cuidando aqui das nossas armadilhas. Tem várias armadilhas colocadas. Tem várias ainda pra se colocar. Tá vendo? Tem várias aqui que ainda não foram colocadas. Espero que eles coloquem em algum momento. Tá bom? Mas tem várias outras que já estão colocadas aqui e estão funcionando. Isso aqui vai ser maravilhoso. E vai ser o nosso mecanismo de defesa pra que aquilo não aconteça. É a melhor defesa do universo? Não. Tem como fazer melhor? Tem. Definitivamente tem. Isso aqui acabou não sendo uma jogatina onde eu estou focado em... De fato. Tem um sapato aqui. Meu Deus. O que que tá rolando? Tá... Alguma coisa muito ruim rolando. Você tá machucado. O que que rolou, velho? Tá. Você lutou com quem? Você caiu da árvore? Não entendi. Você caiu da árvore? E parece que ele caiu da árvore. Ah, exatamente. Alguma coisa aqui entrou em colapso. E eu acho que foi exatamente a árvore. Tá. Esse cara vai ter que ir lá se limpar, né? O cara tá mal. O Dian Felipe. Não seria legal perder ele, não. Mas foi exatamente. A árvore caiu na cabeça dele e ele não curtiu. Exatamente isso que aconteceu. Tá bom. Ok. Era que cresceram muitas árvores, né? Fala sério. Ok. Bismuth. Beleza. Deixa a galera fazer as tranqueiras deles aí. E a gente tá fazendo o templo. Vamos voltar pra lá. Tá. Então isso aqui já pode ser considerado um templo. Vamos colocar FR. Ops. BPR. Perdão. Vamos colocar aqui as portas. Ahm. Aqui. Crap. BPR. Quero continuar. Thank you. Thank you. Thank you. Perfeito. Daí seria legal colocar aqui já as estátuas. De building. Bota um aqui. Outro aqui. Aqui. Provavelmente a gente vai precisar de bem mais estátuas do que isso aqui. Exatamente. Falta. Na real. Vamos colocar a estátua não, galera. Vamos colocar a estátua ainda não. Eu vou mandar mais algumas estátuas serem feitas. Mas nem é essa a questão. O que eu vou fazer é fazer um smooth aqui dentro primeiro. Tá? Então vamos trabalhar aqui. Smooth. Daqui. Para cima. Quero tudo de smooth. Tranquilo? Tranquilo. Ok. Então faz o smooth aí primeiro. Depois a gente trabalha no restante. Ah. Precisa de splint. Cara. Eu não tenho splint. Sério. Tá. Splint é insanamente necessário. Splint. De preferência de madeira. Mudando splint. Deixa eu subir essa ordem. Segundo, pessoal. Ok? Subi ela com sucesso. Deixa eu ver aqui na carpintaria que está aqui. Olha. É a carpintaria que faz isso? Bota a real. Não é? Tá zoando, né? É aqui. Com certeza. Faz aqui. Alguém. Rápido. Alguém faz wooden splint ali. Urgentemente. A gente tem bastante madeira. Tô tranquilo em relação a isso. Vamos lá. Tá. Vamos voltar aqui no... Ah. Eu preciso fazer altars também. Então, pera aí. Ó. Vamos fazer direto. Isso não vai demorar demais. Você adiciona... Altar. 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 Pronto. Deixa isso aí aí. Terminamos de fazer gemas. Ok. Tá. O que ainda não foi feito, né? Por incrível que pareça. Eu preciso de mais pessoas para fazer forge aqui, porque senão a gente está ferrado. Uma das coisas que dá para fazer para que aquilo ali seja feito rápido é o seguinte. Nós vamos vir aqui em forge gods e vamos colocar todo mundo faz isso. Daí alguém vai vir construir isso aqui eventualmente. Se a gente não faz isso, daí demora demais. Essa é a grande questão, né? O lado bom de você ter anões especializados é que você vai ter anões que fazem aquilo cada vez melhor. Então, você vai ter mais masterpiece e tudo mais. O lado ruim é que geralmente os trabalhos vão demorar mais. Porque só aqueles anões podem fazer aquilo. É normal. De crunch. Sério que não tem crunch também? What the hell, velho? Crunch. Não é nem crunch. É crutch. Não sei falar isso. Crutch. Enfim. Acho que é isso. Crutch. Crutch. Alguma coisa assim. Ok. Deixa eu colocar uma ordem aqui também. Wooden. Wooden. Crutch. Faz 10, né? Eventualmente, quando puder. As galinhas estão brigando. Estão brigando aqui um atrás da outra. Para que elas não se matem. Mas, de fato, elas têm brigado bastante. Deixa eu colher os lucumelos. Não dá? Não ia dar. Pronto, pronto. Olha aqui. Não é de colher. Isso aqui vira árvore. Ok. Essas aqui também não. Ok. Criamos masterpiece. Galinha brigando. Fizemos o meu shirt. Muito bom. Se o meu shirt. A gente não tem óleo. Tranquilo. Bom. Voltou a vida normal aqui, né? Finalmente. Deixa eu olhar lá embaixo. Agora ainda vai vir uma forgota imbícil. Eu tenho certeza disso, velho. Certeza. Isso aqui não ia estar tão bonito assim, não. Como é que está a zona aqui? Dumping zone. Deixa eu ver se a galera já jogou os negócios fora. Não. Ainda não jogaram nada fora. De acordo com eles, estão muito ocupados para jogar as coisas fora. É normal, tem muita coisa para fazer mesmo. O que que rolou? Estourou um recruta. As galinhas estão brigando. Polyworker. Ok, ok, ok. Enquanto tudo tranquilo. Vai um container item. Tem item. E tirar isso. Olha um zumbi. Zublar is... Whatever. Vamos ver health in description. É, realmente não tem. Não tem falando ali quem criou eles. Mas é isso. Ele está machucado ainda. Também está machucado. Jean-Philippe. Health. Está com essa onda aqui. Não foi tratado ainda. Velho, o que que os médicos estão fazendo? Sério. Na moral. Ah, tem uma parada. Life binders. Eu acho que eu só tenho um. Eu deveria ter mais. Vou colocar você. Você e você. Todos são life binders. Importantíssimo, né? E você também. Pronto. Agora eu tenho alguns life binders. Life binders, eles de fato ajudam os pacientes, tá? Eu tinha esquecido desse pequeno detalhe. Agora eles estão guardando as coisas aqui, ó. Agora eles estão guardando as coisas aqui, ó. Pronto. Agora sim. Agora sim. Porque mais do que o estoque, você tem que estar dentro do container para isso aqui funcionar direito. É fácil ver isso. Quando você clica aqui, você vê, ó. Eles têm tudo que eles precisam aqui, ó. Tá vendo? Outra powder forecast. Eu não me lembro como é que faz. Ah! Onde está? Está aqui. Não. Está... Talvez aqui. Você tem mash from plant. Tem mil plants também. Talvez a gente devia se fazer isso. Bom, mas ainda não é isso. Hum... Para fazer powder, galera. Não me lembro. Eu sei que você tem que esfarelar aquelas pedras. Mas não me lembro como que faz isso. Depois eu vou dar uma olhada. As galinhas continuam brigando, ok? Seria legal matar algumas galinhas também. Não é uma ideia, não. Tem um monte de osso aqui, tá vendo, galera? Um monte, um monte, um monte de osso. Seria interessante também a gente criar um stockpile, ok? Vamos criar. Vou criar um stockpile aqui. Não. Não, não, não. Vamos criar ele mais longe. Na real, eu não gosto desse stockpile em lugar nenhum. Então, não importa onde eu colocar. Sempre vai me desagradar. Vamos colocar ele aqui. Colocamos ele aqui. E aqui, pessoal, eu quero... Vamos dar killstone. Eu quero corpse. Não, corpse. Eu quero... Acho que refuse. Basicamente, eu quero colocar schools. Identity types todos. Não, item types nenhum. Os bons. E shells. Thief também. Warren também. Hair. Hair não. Só isso aqui. Ok. Pronto. Porque daí, essas coisas não vão ficar aqui dentro do... Do workshop. Ok, ok, ok. Legal. Beleza. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada se minhas wards estão sendo feitas. Estão sendo feitas. Tá bom. Só que eu tenho a impressão... É, eu preciso... Eu preciso que essas coisas sejam construídas. Só que tá todo mundo muito ocupado dessa vez. Porque tem muita coisa pra carregar. Muita coisa pra pegar do mapa. Tá. Esse é o grande problema. E ainda tem a galera que tá treinando, né. Por exemplo, a Nicole Cup aqui agora. Ela vai treinar. Foi lá pro treinamento dela. Ah, só guardou um negócio meu. Eu vou atender uma chamada agora. Alguém chamou ela pra conversar. Foi o prefeito. O prefeito conversou com ele. E ele tá indo fazer, sei lá, o que o prefeito mandou. Tá pegando algum item. Entendi. Pegou outro item. Ok. Tá meio loucão. Sem saber o que fazer. Foi pegar outro item. Véio do céu. Você tá zoando. Essa coisa tá errada? Deixa eu ver. Eu quero outro. Você. Você tá errado? No real. No real, você não tá errado. O que que tá faltando? Ah. Não. Tá tudo correto. Ah, pessoal. Uma outra coisa que eu tinha feito. Eu acabei esquecendo de mostrar isso completamente pra vocês. Tá vendo? Eu fiz entre o último episódio e esse. Acabei esquecendo de mostrar. Eu comecei a tampar os buracos aqui em cima. Tá vendo? Eu dou o resume aqui. Infelizmente vai ter que ser de outra cor mesmo. Porque nossos blocos de mudstone acabou. Então, não tem o que fazer. E seria interessante, por exemplo, tampar esse lugar aqui também. Se eu achar um floor. A gente quer colocar aqui, ó. Floor aqui de... Eu estava utilizando... Nem me lembro quais blocos. Acho que era Philips. Eu já não tenho... Ou era Siltstone. Na real, acho que era Siltstone. Usa de Siltstone aí. Usa de... Cadê? Siltstone. Basicamente isso. E daí a gente já pode começar a brincar... De fazer as paredes aqui também. Deixa eu fazer algumas aqui. Uau. Vou fazer os cantos primeiro. Poderia fazer eles pra fora? Na real... Deixa eu pensar aqui um pouquinho, galera. Só um segundo. Na real, pessoal. Isso aqui precisa ser fortificação, tá? Vamos fazer elas nos cantos aqui. Eu posso fazer... Eu tenho mais blocos de bullshit. Aqui, tá vendo? Então, vamos fazer isso aqui tudo de bullshit. Simplesmente porque assim. Bawks. Bawks. Faz aqui também. Vou fazer todos os cantos primeiro, pra depois fazer o restante. Todos os cantos primeiro, depois o restante. Bawks. Bawks. Pronto. De fato, eu tava fazendo errado. Bawks. Certo? Certo. Então, deixa eles fazerem todos os cantos aqui. Todas as quinas. Eu acho que isso tá ok. E daí depois a gente faz o resto. É isso. Beleza. Então, a galera tá treinando. Dire. Terminou o Pig Iron Bars. Primavera chegou. E... A gente precisa de... Empty Cage. É isso? What? Acho que é exatamente isso. Preciso de Cage. Então, faz aí... Wooden Cage. Pode fazer 10 aí. Se possível. Opa. Temos... Ladrões. Cadê? Filhos da mãe. Então, ok. Acho que eles vão entrar, não. Chegaram aqui e já... Já correram, com certeza. Tem gato andando pra tudo quanto é lado, né? Meu Deus do céu. Preciso de Splint novo. Ele faz os Splint aí. O que vocês vão fazer nos Splint? O que eu mandei fazer? Unden Crunch. Crunch. Meu Deus, fucking Splint. Aqui, full Splint. Tá fazendo, né? Bom, eu tenho... Eu tenho só um carpinteiro também, né? Isso... Explica muita coisa. Deixa eu fazer mais alguns workshops aqui. Carpintaria. Mas aqui pode fazer de... De Ballsheet Block. Tem problema não. Pronto. Ok. Agora nós temos madeira, então dá pra gente utilizar. Se bem que a carpintaria não deveria ser de Ballsheet, tá? Fala sério. Tá. Olha só. Agora as forjas estão prontas, tá vendo? Então as coisas vão começar a mudar um pouquinho mais. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Deixa eu voltar lá no Labor. Nós vamos aqui nos... Forge Gods. E vamos colocar somente os selecionados pra fazer isso. Por quê? De novo. Quanto mais especialista o cara é, maior a chance dele criar um item decente, né? E como nós estamos fazendo exatamente os equipamentos agora, ó. Steel Shield. Iron Crossbone, tá vendo? Rock Blocks, tudo bem, mas... O restante eu gostaria que fosse feito dessa forma. Uma das coisas que eu poderia ativar pra deixar qualquer um fazer, seria os Stone Moulders, tá? Ah, inclusive já tá qualquer um. Então ok. É por isso que as coisas estão andando. Por isso que as coisas estão acontecendo. Tá. Vamos lá no templo, rapidinho. Tá. Aqui o templo. Tá. Ainda falta muita coisa aqui. O Turmaline Pillar, ok? Interessante. Deixa eu setar essa zona aqui. Como um templo. Muita em área. Pra não dar complicação pra mim. Tá. Ok. Acertou tudo? Acertou tudo. Legal. Vamos aceitar. E eu vou clicar aqui, ó. Nova localidade. Nós vamos criar um novo templo. Agora, qual templo que era, galera? Hum, vai lembrar, né? Deixa eu achar aqui. Provavelmente alguém que tenha muito Worship. Talvez esse. Effect of Mining. Confesso que eu não me lembro. Ou era isso aqui. How far is the white? Ou era the Fatted? Deveria estar escrito o que eu tinha prometido aqui. Mas eu não tô achando. Um segundo, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a minha promessa. Pessoal, confesso que eu não achei. Tá. Em qual tempo que a gente tinha prometido. Provavelmente essa promessa já foi. Isso até explicaria o número de anões aqui que estão meio bravos. Então, dito isso, vamos... Vamos pegar alguém aqui que tenha bastante seguidor. Definitivamente o principal deus aqui, né? É o Datan the Pointer, né? Que é o deus das montanhas e tudo mais. Definitivamente deve ser ele. Tem o The Fatted. Tem muita gente que ora pro The Fatted aqui que tem 20 seguidores também. E em terceiro lugar tem o The Fairbridge the White. How Fairbridge the White. Vamos colocar o The Fatted? Aqui, nesse lugar. E a gente deixa um templo aqui só pra ele. Acho que só... Talvez seja... Seja ok. Ah, além disso, eu queria mostrar aqui pra vocês. Finalmente os anões, eles estão conseguindo duelar um entre o outro, né? Isso aqui aumenta significantemente a habilidade deles. Antes a gente não conseguia fazer isso. Agora a gente tá conseguindo. Tem muita coisa aqui pra ser construída na nossa torre, né? Meu Deus, isso aqui vai ficar colorido demais. Não deveria ter feito isso, né? Tudo bem. Ai, ai, ai. Terminando o charcoal. Legal. Tá construindo as coisas. Isso aqui tá beleza. A gente tem uns containers aqui. Acho que aqui tá tudo tranquilo. Pra ser muito sincero. Por que esses caras tão descendo aqui? What the hell? Ah não, eles tão subindo, tá? Entende, entende aí. Eles tão subindo pra construir essas lugares. Isso faz sentido. Certo. Deixa eles fazerem tudo aqui. A gente vai passar as muralhas agora. Construction. Fortification. Fortification. Vamos fortificar daqui até aqui. Nós vamos fortificar tudo. Agora eu tenho um monte de siltstone, tá vendo? É legal, né? Utilizar. Mas a gente já tá utilizando bullshit. Então, that's what it is. Eu vou colocar aqui. Tudo de bullshit. Aqui até aqui. Bullshit. Até aqui. Bullshit. Mesma coisa aqui. Ok. Também. Bem como aqui. Bem como aqui. Certo? Certo. Daí nós vamos ter um ponto onde os nossos arqueiros conseguem atacar os caras que estão por baixo. Maravilhoso isso. Legal. Estão fazendo. Aqui foi suspenso, provavelmente. Não, foi não. Todo mundo construindo aqui, né? Ok. Os frangos estão... As galinhas estão brigando ainda. Tem muita gente chateada. Isso pode ser perigoso, eu diria. O Xtreme, ele tá com problema. E eu acho que ele é um dos caras que tá meio bravão. Vamos ver se eu acho ele aqui. Deveria ter um campo pra gente conseguir procurar, né, galera? Falando nisso, deixa eu ver como é que tá o Thiago, não é isso? Aparentemente, ele tá vivo, galera. Quer dizer, não tão vivo. Mas, né? É isso. Ele tá bem machucado ainda, não se recuperou completamente. Mas, em teoria, ele tá sem problema de saúde. Muito interessante. Muito interessante. O cara é insanamente forte. Vai entender, né? É a Blueys. Vai fazer parte do nosso terceiro esquadrão quando a gente for criar ele. Ou se abrir alguma vaga em algum outro esquadrão. em algum outro esquadrão. Com certeza a gente vai utilizar ainda, certo? Ops. Fiquei errado. Aqui tá sem vagas, ok. Nosso grupo do aço aqui é um grupo bem forte. A galera tá treinando aqui ainda, tá vendo? Legal, legal, legal. O que que tá rolando? Parchment. Tá, deixa eu ajustar um pouquinho essas ordens aqui. Um segundo, galera. Pior, pessoal, que apesar do número de ordens aqui, tem uma tá tão fora da casinha, não. Tá tudo normal, eu diria. Enfim, bom. O que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, a gente continua a nossa campanha aqui. E por esse episódio, eu acho que a gente conseguiu regularizar bem as coisas. Tratamos dos feridos. E a única coisa que eu fiquei devendo aqui que a gente acabou não terminando, pessoal, foi exatamente as tumbas, né? Deixa eu até chegar nelas aqui pra ver como é que elas estão. Elas estão cavadas, mas nós não terminamos elas. Vou terminar elas no próximo episódio. Mas espero ter vocês comigo. Um abraço no arco. Até mais. Tchau, tchau.